Meu amigo Kim, beleza? Aqui é Marcos de Roas e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu vou falar de um produto que muita gente pediu para que eu falasse, que é o Grip Master mas tem um detalhe importante aqui, não é exatamente o que vocês estão pensando vale a pena ver esse vídeo até o final para entender como usar esse aparelho, para que serve esse aparelho mas antes de eu entrar no assunto do aparelho é o seguinte, te inscreve no canal nunca te pedi nada, eu estou te pedindo agora, te inscreve aí, é fácil, clica no botão de inscrever-se ativa o sininho e está tudo lindo, tá? e depois se você gostar muito desse vídeo, você pode até compartilhar com os amigos mas olha só, qual é que é a do Grip Master? muita gente, eu comprei isso aqui, meu Deus, acho que tem mais de 20 anos tem que ter uns 30 anos, eu tenho isso aqui há muito, muito tempo e muita gente acredita que o Grip Master, ele é um exercitador de dedos para tu ter mais força nos dedos assim e daí, imagina, tu tem uma força incrível nos dedos imagina como tu vai tocar bem, né? cara, esquece nada a ver, é para isso que é o Grip Master é assim, tu vai poder forçar dedo por dedo mas cara, quando tu vai tocar guitarra, essa força que tu faz aqui no Grip Master de jeito nenhum tu vai fazer na guitarra, não tem chance quando a gente toca guitarra, cara, a gente toca com uma leveza absurda eu estou falando de velocidade, naturalmente é muito leve tu vai usar força quando tu for fazer alguns acordes por causa da abertura, eles vão te exigir uma certa força mas é raro é acordes ruins de tocar, tá? que tu vai fazer uma certa força para conseguir a abertura e a força tu vai usar nos bends quando tu for fazer bend aí realmente é força, mas não é uma força de dedo é a mão toda que funciona uma alavanca que funciona como uma alavanca com o polegar aqui atrás o que tu vai ter um pouco mais de força mas não é força, é técnica é para fazer os ligados mas eu tenho uma aula completa eu vou deixar aqui nesse izinho ali é só clicar ali que tu vai numa aula de ligados que tu vai entender quando eu explico bem como é que funciona o esquema dos ligados não é força então esse Grip Master tu vai desenvolver uma certa força mas não tem muito a ver com a força do ato de tocar guitarra para que que serve isso aqui? para tu desenvolver um pouco mais os teus dedos e a musculatura do antebraço inclusive pode usar nas duas mãos pode usar na mão da palheta também sem problema nenhum o que que é? é mexer com a musculatura do antebraço tendões e músculos para que tu não desenvolva a famosa tendinite agora é claro se tu vai ficar duas horas por dia apertando aqui o dedo 3 nesse negócio tu vai desenvolver uma tendinite por causa disso ninguém faria isso isso aqui sinceramente cara é um aparato que eu prefiro até usar aquelas que eu já fiz até o review daquelas esquemas aquelas molas de apertar eu acho que funciona tão bem quanto isso eu já vi gente inclusive na época que eu comprei isso tinha um pessoal que fazia exercícios então tu fazia combinações um, três, dois, quatro depois os dois juntos um, três juntos dois, quatro juntos tinha um monte de combinação que pra mim é completamente inútil ficar treinando isso aqui quer treinar uma coisa legal? pega a guitarra e vai estudar entendeu? isso aqui é mais aquela coisa mesmo de tu mexer um pouco os teus dedos de uma maneira diferente de como tu mexe quando toca a guitarra e pra isso evitar algumas lesões no antebraço então dito isso tá aqui o Grip Master se tu curtiu hoje em dia é muito mais barato na época era uma fortuna tá aqui feito o vídeo falando sobre o Grip Master se tu curtiu deixa teu like se tu curtiu muito compartilha valeu e até o próximo vídeo o Grip Master Música Legenda por Sônia Ruberti